No vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês a hipnose mágica, ou como alguns outros mágicos chamam, pseudo-hipnose. O que é a hipnose mágica ou a pseudo-hipnose? É quando o mágico hipnólogo, o ator, ele interpreta uma possível hipnose. Ele interpreta um hipnólogo, ele diz que vai hipnotizar, ele finge que está hipnotizando a pessoa, mas na verdade é um truque que ele implementa ali, que dá a impressão de que a pessoa foi hipnotizada, mas na verdade nada disso aconteceu. O que não significa que hipnose não exista, tá? Na verdade a pseudo-hipnose é apenas uma técnica que eu gosto até de indicar pra iniciantes da hipnose pra você fazer antes de fazer o número de hipnose de verdade. Então pra você perder a timidez, pra você perder o medo de fazer a hipnose de verdade, você faz uma pseudo-hipnose que nada mais é que uma atuação de uma hipnose, mas que na verdade é um truque que faz aquilo acontecer. Assistindo o vídeo de hoje você vai entender o que é isso. Eu vou ensinar aqui três delas pra vocês, duas são pseudo-hipnose, e uma não chega a ser uma hipnose em si, é apenas uma sugestão que funcione em 99% dos casos. A partir disso eu espero que vocês me digam aí nos comentários depois se vocês querem continuar aprendendo esse tipo de hipnose, ou então se vocês querem aprender hipnose de verdade também. Se vocês quiserem, eu faço uma série de hipnose aqui no canal pra ensinar vocês. Deixa nos comentários, deixa o like nesse vídeo. Se você gostar e quiser ver mais assuntos como esse, eu vou lá pra minha agência de publicidade fazer com os meus sócios pra mostrar pra vocês como é que funciona isso. Bora lá. Vini, já foi hipnotizado alguma vez? Nunca foi. Eu vou tentar fazer uma coisa com você aqui, só que as pessoas usam muito a mente pra hipnotizar e tal. Eu vou tentar utilizar o meu anel hipnótico, olha só. Esse é um anel hipnótico. Lembra daquela pulseira Power Balance que tinha antigamente, que ela dava equilíbrio? Basicamente isso. Primeiro a gente vai fazer um teste sem o anel. Vira de frente pra câmera lá. Estica seu braço esquerdo. Eu preciso que você levante a sua perna esquerda e se equilibre. Pode levantar. Muito difícil? Se eu fizer isso daqui, fica difícil? Claro. Deixa o braço bem rígido. Faz de novo, ó. Complicado, né? Não dá. Olha só. Agora. Preciso que você segure o anel. Segura. Faz a mesma coisa. Ergue a perna. Eu tô fazendo força, não tô? Claro. E aí? Não, realmente eu tô sentindo a diferença. Eu tô equilibrado e não... Vou dar o anel aqui. Faz a mesma coisa. Não dá. Você tá pegando... No mesmo lugar. Vamos tentar outra coisa? Vira de costas. Faz assim com a mão, ó. Como se eu fosse colocar alguma coisa na sua mão, tá? Eu vou fazer força. Fecha ela assim, ó. Eu vou fazer força pra baixo. Tá? Você me diz se você vai pra trás ou não vai, tá? Ó. Difícil? Coloca o anel em qualquer dedo. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa de novo. Vai. Realmente... Eu fiz a força. Eu até cansei, rapaz. Até cansou. Agora, por último. Eu vou precisar que você vire de frente. Aponta o dedo assim pra câmera, tá? E aí você vai virar seu corpo e apontar pra algum objeto. Só que você vai virar o máximo que você conseguir e apontar pra um objeto. Qual objeto? Bateria. Bateria. Tá? A pseudo-bateria, né? Estante-bateria. Coloca o anel. Volta. Coloca o anel. Você vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que agora você vai sentir, você vai conseguir girar pelo menos uns 20, 30% a mais. Olha só. Vai. Onde você tá apontando? Tá. Que tá mais pra esquerda, né? É. Mais pra dentro, né? É. Eu tô tendo que curvar. Você tá tendo que curvar a mais. Vai, uns 20% a mais. Olha, eu tô conseguindo. Mais. Eu já tô conseguindo ir na janela. Vão aprender a fazer isso? Vão. Isso se chama pseudo-hipnose. Mas aqui pra ficar mais fácil do grande público saber, a gente vai nominar... Nominar? Existe isso? Nomear de hipnose mágica. Por quê? As duas primeiras que eu fiz com você tem um truque. E a terceira de apontar é realmente um tipo de hipnose. É uma sugestão. O anel, galera. Antes vocês começam a me chamar de iluminati, de comunista, de, sei lá, la casa de papel. O anel não tem absolutamente nada a ver. Da mesma maneira que aquela pulseira Power Balance não fazia porcaria nenhuma. Era tudo sugestão. Ou então, truque. Faz de novo aquele movimento. Ergue o braço. Se eu abaixar seu braço fazendo força nesse sentido aqui, tá? Nessa direção, olha só. Você cai. Agora, faz a mesma coisa. Se eu fizer no mesmo lugar, só que com um ângulo diferenciado, se eu fizer a força empurrando o seu braço para o seu pé de apoio... Você não cai. Eu não cai. Entendeu? Volta aí no interfone aqui, pessoal. Quem é? Luísa? Ah, tá. Já tá indo aí. Então, o que você vai fazer? Na primeira vez, quando a pessoa não tiver com o anel ou com o objeto que você... O artefato, né? O insignia, sei lá. Você faz a força amuleta, né? Nessa direção. Que ela vai cair, quer dizer. Porque ela não vai ter como se sustentar dessa forma. Agora, se eu fizer a força nessa direção do seu pé de apoio, não importa a força que eu faço, você não cai. Parece até que eu me fico pro mais. De costas, a mesma coisa. Vira de costas pra mim, só pra gente conseguir mostrar pra câmera. Se eu fizer a força nessa direção aqui, você vem pra trás. Olha só. Tá vendo? É uma força diretamente pro chão, na reta da sua mão aqui. Agora, se eu fizer uma força pra ponta do seu pé ou pro meio do seu pé, não vai. Então, a hora que você não dá o anel pra pessoa, você faz ela desequilibrar. Aí você dá algum objeto pra ela ou finge que tá fazendo alguma hipnose. E faz a força pro outro lugar. Antes da última hipnose, eu queria dizer pra você que o meu curso de mágicas profissionais com baralho está com 50% de desconto. Você já sonhou em ser um grande mágico? Sabendo das dificuldades que enfrentei pra aprender mais sobre ilusionismo, resolvi criar o meu primeiro curso de mágicas totalmente online. Nele, eu ensino você a tirar as melhores reações possíveis do seu público, como perder a timidez, como falar em público, como abordar pessoas, criar seus próprios números, além de mágicas incríveis apresentadas por mim nos mais conhecidos programas de televisão. Mágicas que eu nunca ensinei no YouTube. Você vai se tornar o mestre das cartas, aprendendo a teoria completa pra se tornar o ilusionista de sucesso, as principais técnicas e mágicas impressionantes para ser o centro das atenções onde você estiver. Mas lembre-se que as vagas são limitadas. Cadastre-se em www.magicaprofissional.com.br e entre para a turma secreta do meu primeiro curso de mágicas totalmente online. Primeiro link na descrição, magicaprofissional.com.br. Teoria, técnica e prática da mágica, além de 20 números pra você surpreender todos os seus amigos. magicaprofissional.com.br. E se você não gostar, em até 7 dias, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Eu garanto que você vai gostar, mas é só entrar lá, comprar, e falar assim, meu Deus, 7 dias, eu não gostei desse curso. É só pedir o dinheiro de volta e a gente devolve pra você. Entretanto, a gente tem mais de 500 alunos e nunca ninguém se arrependeu. Por isso que eu digo que eu tenho certeza que você vai gostar. magicaprofissional.com.br, 50% de desconto. Vamos aprender a última hipnose de hoje. Agora, a última parte, que é a de apontar. Isso é sugestão pura. A primeira vez que você faz, eu não te sugestionei a nada, eu não falei onde você vai apontar, eu não falei que você tem que virar muito nem pouco. Você vai até onde você consegue. Na segunda vez, na hora que eu falo pra você, você vai conseguir 20% ou 30% a mais, agora que você tá segurando esse objeto, na sua mente, você automaticamente vai se forçar a conseguir mais. Se você quiser, vai o máximo mesmo que você conseguir. Você vai até, cara, até a sua mão vira um pouco mais. Você tá sugestionado, tá vendo? Na primeira vez, eu não te dei um objetivo. Você simplesmente foi. Na segunda, eu te dei um objetivo. Você vai conseguir 20% mais. E aí, a pessoa vai e aponta. E até estrala as costas, como se você for meio velho, Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esquece, magicaprofissional.com.br, o meu curso de mágica. Tô deixando aqui na tela um vídeo indicado pra você, além de um botão pra você se inscrever no canal e me ajudar a chegar a 1 milhão de inscritos. Falta menos de 100 mil inscritos. Clica aí, se inscreve no canal. Espera nos próximos vídeos. Tem um outro botãozinho pra você ir pra minha loja, loja de mágica.com.br, os melhores acessórios de mágica do Brasil. Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!